Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me contem o que vocês andam fazendo lá no meu Instagram Anotem aí, arroba charlottelinette Eu ando lendo muito, eu adoro Então, eu fiquei com vontade de refazer aquele quadro Vocês se lembram? Livros que eu adoro ler Mas antes, aquele recadinho Se vocês estão gostando do canal Por que não fazer parte da nossa turma? Chamem o papai e a mamãe e inscrevam-se no meu canal E também ativem o sininho pra saber de todas as novidades E deixem aquele like, é super fofo Ai, eu vou ficar super feliz Bom, agora vamos para os livros que eu adoro ler Primeiro, eu vou escolher um livro que eu gosto muito Tchururururum, deixe-me ver Ai, 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 ai Ah, esse aqui E o livro de hoje vai ser E o príncipe foi pro brejo Da autora e ilustradora Supa Esse livro conta a história de um príncipe que vira sapo Ai, ai, que engraçado Ai, mas o que será que aconteceu? Normalmente é o sapo que vira um príncipe Agora eu coloco os óculos mágicos Pego o livro de todas as histórias e vamos lá É por esse caminho Olhem, o príncipe e a princesa se casando Bem, na verdade a história começa aqui e agora É, voilá O príncipe e a princesa se casaram Mas não foram felizes para sempre Nanananana Oh Ai, mas por quê? Tudo começou quando o príncipe se zangou Gritou, xingou E a princesa magoada fingiu que nem escutou Ai, 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 ai Começou mal, hein? Nossa, bem mal educado esse príncipe E no meio da noite ele roncou Ah, eu não sei se eu vou aguentar Eu não aguento, príncipe que ronca Não acredito Já no dia seguinte, no almoço A mesa Ele arrotou Ai, ai, ai E eu tô achando esse príncipe bem nojentinho Olhem a mão dele, já parece de sapo Ih, os dias se passaram E a princesa colocou o seu novo vestido para esperá-lo E ele nem notou E se foi Será que ele é distraído? Ou ele é sem noção mesmo? Ai, ai, ai Credo, tanto chulé, tanto fedor Vocês acreditam que nem banho o príncipe tomou? Agora não tomar banho não dá, né, pessoal? Olha esse pé Pé de sapo No dia seguinte O príncipe saiu E nem a princesa ele beijou E até um pum ele soltou Ai, ai, não Não é engraçado Eu não gostaria de receber um pum assim Quase na cara Ai, ai, ai Ainda mais no lugar de um beijinho À noite, no jantar Os ruídos que o príncipe fazia eram de assustar Ai, pessoal, ele tá ficando verde Ou é uma impressão minha Ai, ai, ai Eu tô com medo E o príncipe se tornou um galanteador Nenhuma princesa escapava do seu olhar Ai, ai, ai Mas ele é muito desrespeitoso Tá merecendo virar um sapo mesmo E pra completar Nem do aniversário da princesa ele se lembrou Olalá Ai também já é demais E o bolo que sobrou? E essa agora foi a gota d'água A partir daí Um silêncio se instalou Aliás Ele já não é mais um príncipe Ele virou um sapo Mas que horror Ai, foi assim que tudo acabou E para o brejo Ele, feliz, voltou Tá bem, né, pessoal? Não tinha mais condições de continuar como estava? E aí Todos tiveram um final feliz E ninguém reclamou Antes só Do que mal acompanhada Né, princesa? E aí, pessoal? Ai, ai, ai Vocês gostaram? Então, o que vocês aprenderam com essa história? Eu, por exemplo Aprendi que quando você gosta de uma pessoa Você deve demonstrar o seu amor Através do respeito Atenção Cuidado E educação Comentem no meu Instagram Ou Mande mensagens Até a próxima Bisu, bisu Mua 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 Legenda Adriana Zanotto